Meu nome é Emily, eu tenho 18 anos, nós estamos na minha casa em Sapiranga. Eu sempre estudei em escola pública, desde muito nova, e sempre adorei estar na escola, sempre gostei muito de ir na escola. Eu, ano passado, estava concluindo o ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, e eu precisei muito trabalhar. Eu arrumei um emprego que não batia com os horários da escola. Como nesse momento minha maior necessidade era trabalhar, era arrumar um emprego, eu precisei escolher trabalhar. Nunca fez parte das minhas ideias, do meu pensamento parar de estudar. Sempre por gostar muito e também por ter um sonho de me formar, de fazer uma faculdade e tudo mais. Eu fiquei muito triste quando eu vi os meus colegas se formando na formatura, na festa de formatura, as meninas escolhendo os vestidos, e eu infelizmente não pude participar daquele momento. Então, no início deste ano, 2023, eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz, que eu ia ter a oportunidade de concluir o ensino médio, fazendo ali algumas recuperações. Eu fui, fiz as provas, fiz os trabalhos que os professores pediam, a gente fez alguns trabalhos em grupo também, foi muito legal. E depois, ali, de mais ou menos umas duas, três semanas, a gente ficou sabendo do resultado. E aí, quando eu concluí, parece que saiu um peso das costas, assim, uma felicidade muito grande e uma sensação única, de felicidade mesmo. Tô muito feliz, tô muito contente, tô indo buscar meu diploma, finalmente consegui mais uma conquista, né? É uma oportunidade para quem soube aproveitar, realmente, eu tenho certeza que ficou muito feliz e grato, porque é muito importante estudar, é muito importante a gente aprender. Eu acho que aprendizado é a única coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar da gente. Então, é essencial para nossas vidas e para o nosso futuro. Meus primeiros 100 dias de 2023 foram muito gratificantes, pois eu consegui concluir a escola e consegui mais uma conquista. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos olha.